Leia Anticrime, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, adia a aplicação do juiz de garantias por 180 dias. Sérgio Moro, ministro da Justiça, aprova a decisão de Dias Toffoli e diz que adiamento vai permitir correção em equívocos sobre o juiz de garantias. PIS-PASEP 2019-2020, começa hoje o pagamento de abono salarial para nascidos em janeiro e fevereiro. Cervejaria Bacher, polícia confirma terceira morte por síndrome nefroneural em Belo Horizonte. Parque Olímpico, Justiça manda interditar arenas olímpicas do Rio de Janeiro em até 48 horas. Ninho do Urubu, Flamengo não renova com cinco atletas que estavam no incêndio em fevereiro do ano passado. Comércio exterior, comércio entre Brasil e Venezuela volta a cair em 2019 e atinge o menor valor em 20 anos. Previdência chilena, Sebastião Pinheira anuncia que a contribuição previdenciária por trabalhador vai aumentar dos atuais 10 para 16%. Impeachment, deputados dos Estados Unidos enviam processo contra o presidente Donald Trump ao Senado. Clube dos Países Ricos, governo dos Estados Unidos formaliza em carta apoio à entrada do Brasil na OCDE. Clube dos Países Ricos, governo dos Estados Unidos também. A CIDADE NO BRASIL